O PLEASER Galera, beleza? Aqui está falando o gatinho patife Miau Que bosta, nossa, que bicha E seja muito bem-vindo a mais um vídeo de GTA E antes de começar o salve pro Henrique VCR Lu, Diogo e Matt Paz A galera está me acompanhando aí em vários mapas Esse aqui é mais um deles E hoje vamos pra uma corridinha aqui muito marota Que se chama Loop Ride, ou seja Andar no loop Ué? Não é isso que a gente sempre faz no loop? Se é um loop é porque a gente tem que andar por ele Né, jovens? Mas enfim, simbora então, vamos ameliar aqui Que belo comentário de bosta sobre o nome da pista De bosta da pista, né? Mas espero que a pista seja boa, porque é a minha esperança, né? Porque afinal de contas, por enquanto foi tudo bom Demorou, então ameliar aqui Tô vendo o Henrique aqui, ameliar na minha frente, eu estou indo de antes O pessoal dizendo em torno, eu vou tomar, eu vou rodar Ai, filha da puta Filha de uma puta Vai tomar no cu Filha da puta O cara me rodou, brother Porra, Matt, caralho Mano, vou comer sua mãe, viado Que ódio Sai, sai, seus putos Putz, a grila, velho Tá foda Olha isso, olha isso, olha isso Olha, olha, olha Vai, 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 sobe, sobe Emporrei o cara, ajudei o cara Vou ajudar esse aqui também Pra ele sair da minha frente Vai, idiota Boa Vamos, vamos, vamos Ah, não, não ferra, velho Não, 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 não Olha os caras dando a volta O cara quer ser espertão, né Vamos lá Aqui deve começar o loop ride já Ué Que isso, brother Que que é isso Pera, que que... Ali, ó, o loop ride tá pra lá O loop ride tá pra lá Corre Corre, rapaziada Corre, corre Tá pra lá, suas bestas Aqui Ah, mano Tá me tirando, velho Respaw nessa porra O que tá acontecendo aqui Eu não tô entendendo nada, velho Eu não tô entendendo nada Tinha essa rampa aqui no começo, mas não é passar por ela Não é não, mano Ela... Cadê o loop ride? Ele tá por aqui, ó Não Cadê, mano? Ali, ó Tá ali, ó O loop ride aqui, ó Cacete Travei o cara, ó É que vida da puta que eu sou Beleza Se jogava no loop ride E corri E não peguei velocidade Caceta Meu Deus Não tem... Não tem uma... Uma referência, brother Que merda Ah, é ali, ó Referência é ali, ó Como eu sou burro, velho É óbvio Ah, não Filha da puta Toda hora é alguém no caminho, velho Se não sou eu É outra pessoa Puta que pariu Espero que eles não conseguiam velocidade Vamos torcer, mano Tem que spawnar e correr de novo Ah, velho Olha, os caras tudo fazendo loop ride ali E eu aqui moscando, brother Puta, me ferrei, hein, velho Cacete Ah, não bate no poste Patife sua mula Vai Peguei o bagulho Vamos lá, Patéfo Joguei no all right Ah, não Não, não cai, não Não erra, não erra, não erra, não erra, não erra Errei Errei de novo Errou Meu Deus Que agonia, jovens Que agonia Cacete Vamos por fora O pessoal tá caprichando ali E eu preciso... Na verdade O negócio me joga um pouquinho acima do loop ride, né Essa é a parada Tem que tomar cuidado aqui, ó Ah, agora foi Peguei Agora peguei, agora peguei, agora peguei Não é possível, não é possível, não é possível Boa, garoto Nossa, velho Que sofrido que foi O Luiz tá em primeiro Vamos ver se a gente consegue alcançar ele São duas voltas Talvez ele ache dificuldade também ali no... No loop ride de novo Mas eu me tem Eu sou uma lenda, rapaz Vocês me respeitam, toma teto Começa suas curvas aí, parça Começa seus loop ride, rapaz Demorou Vamos lá, milhão Acordei curtinha pelo jeito Acho que em coisa de cinco minutos A gente já acabou, hein, molecada Então quero ver vocês torcendo por mim aí Figuinhas Figuinhas pelo patifinhos Vamos, milhão, por aqui, leque Bom, pra trás ninguém Ai, cacete Voltei Ai, cacete Voltei Boa, leque Vamos fazer a voltinha aqui Beleza, caprichamos Voltinha pela esquerda Ah, garoto Tá um mal Vou pra primeiro Puta, porque tem alguma rampa bizarra aqui, velho Meu Deus Nossa, eu errei ela um pouquinho pra esquerda E isso me deu muito certo Porque eu saí fora do prédio, mano Que... Não É em cima do prédio mesmo Meu Deus Eu preferi estar morta Que raiva Vamos lá, milhão de novo Puta, cara Que erradinha tosca Eu pensei que ela ia me ajudar Eu terminei de me ferrar mesmo Tem que ir por cima do prédio, pelo jeito, ó Ué? Ah, o handicap, mano Não Não Não, ferrou Peraí, eu vou tentar escalar a parede aqui Vamos ver se vai Não vai Putz, grila Não, não é possível O handicap não ia pegar só em mim Tinha que pegar no cara que tem primeiro também Pera, eu não tô fazendo alguma coisa certa Vamos com calma Ó, me joguei na rampa Beleza Aí a rampa me joga aonde, ó O certo seria Mano Ô, na moral, não dá, velho Vou ter que pegar mais... É, vou ter que pegar mais velocidade Essa é a parada Ai, meu Deus Eu vou ter que de novo, então, ir pra trás Calma, vamos pra trás Vamos dar uma rézinha aqui, ó Tô em segundo, mano Tô em segundo isolado, velho Isolado Porque os caras não tão conseguindo fazer o loopride E o brother em primeiro tá onando Então, tipo, já me ferrei já, né? Passar por fora Tô na estradinha Me joguei Peguei essa bagaça Foi Foi, garoto Foi Foi, agora foi Era só pegar mais velocidade Ô, Patife Você, às vezes, Patife Você me decepciona tanto, Patifinho Eu tô tão triste com você Só não porque você é um gatinho Nossa, que bosta De novo Eu fiz a piada do gato Eu não consigo Sabe o único jeito de eu não fazer a piada do gato? Eu tirando a máscara do gato É o único jeito, jovens Fora isso, eu vou fazê-la eternamente Demorou Terminando aqui a primeira volta Vamos entrar na segunda Era passar uma pista curta Se não fosse por esse salto desgracento, né? Mas tudo bem Vamos a milhão O cara que tá em primeiro Eu acho que ele continua em primeira Ele deve ter feito o loop ride aqui de primeira O Handicap, talvez, aqui ajude até Porque nessa rampa Você não pode ir muito alto Pra não passar por ela Então o Handicap, ele te diminui a velocidade Você tá ainda no talo da aceleração O carro gruda na rampa E é nóis E Patife também é cultura Demorou Foi a milhão aqui Entrei Me joguei na... Nossa senhora Não Não faz... Ah não, o cara não conseguiu também não Ele tá preso aqui O terceiro colocado que fez Eu e o brother que tava em primeiro Tamo preso aqui Eu e o Luiz Ai, Patifinho Patifinho Sua mulinha Vamos lá de novo Tem que ir bem alinhadinho Bem alinhadinho Bem bonitinho Sem fazer cagadinhas aqui Se jogar Rodar no ar Pegar o negócio Não Patefo Não faz isso Né, meu garoto? 2.000 anos Leiton Meu Deus Eu consegui Eu não tava nem falando Porque eu não esperava Puta merda Sério Eu tô chorando Eu tô chorante Eu tô muito emocionado Mas ainda tem mais... Mano Não tem cabimento Sem handicap Sério Ou 12 minutos desse mapa Não, mano Não é pra rolar isso Sério É muito escroto isso, mano Porque quanto mais você aumenta a distância ali das pessoas Mais o handicap te prejudica, tá ligado? Não faz sentido esse handicap Sério É um absurdo Mas tudo bem Vamos lá Ainda tem aquela segunda rampa Que é a segunda rampa Que é a segunda desafio Que vai ser foda também Eu estou querendo morrer Eu preferi estar morta aí nesse momento Minhas mãos doem Meus braços giram Meu bumbum balança pra direita e pra esquerda Moleque, tá foda Vocês não tão ligados a dificuldade que estou vivendo aqui É agora É a tal da rampa, ó E eu estou com velocidade pra cacete Eu acho que ainda não vai dar Mas vamos tentar Não vai Olha o handicap aí Olha o handicap aí, gente Já decidi Não tento mais Com handicap Eu não vou jogar nunca mais Então vamos lá Surgiu esperança Porque eu fui pra segundo lugar Eu tenho que dar a volta por fora O pessoal conseguiu fazer de primeira ali Porque eu estava em primeira Então o handicap não chegou a pegar neles Do mesmo jeito que pegou em mim Agora foi, ó Agora foi, garoto Olha aí, rapaz E o Luiz terminou em primeiro Jovens E eu estou indo Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus Eu nunca mais vou fazer corrida com handicap Sério mesmo De verdade Algumas pessoas falaram Ah, mas o ruim é que você dispara na frente Mano, não dá Desculpa, gente Não dá É muito ruim mesmo Tá muito forte Desde a última atualização Então estamos terminando Aí em segundo lugar Porque foi uma bosta essa corrida Mas a corrida é boa, né Se não fosse o handicap É foda Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando aí o seu joinha O seu favorito Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patrifico Até lá E valeu